Bom dia, nós tivemos agora há pouco uma reunião da Frente Parlamentar da Agricultura, presidida pelo deputado Sérgio Sousa, para discutir uma matéria aparentemente controvertida, pesticidas, porque é o combate às pragas da nossa agricultura. Segundo o conceito que se prega na frente, é de que é remédio para as plantas, mas tem gente que acha que é veneno, não é veneno. A matéria vai agora para discussão em duas comissões, Comissão de Agricultura e Comissão do Meio Ambiente. E nós vamos examinar profundamente sob o ponto de vista científico. É um assunto que interessa a todo mundo porque diz respeito a alimentos e nós estamos nos tornando o primeiro lugar do mundo em produção de alimentos. Então, é matéria para debate, para aprofundamento e, sobretudo, para esclarecimento da população. O senhor tem alguma expectativa em torno desse debate? O que vai sair no final? Eu acho que o principal vai ser o esclarecimento. Isto é, vai se desmistificar essa ideia de que o agrotóxico faz mal. Tem que ver que agrotóxico é esse. Porque se não houver o combate às pragas, não haverá o alimento. Então, é isso que precisa ser bem discutido e ver o grau de eventual prejuízo que, em princípio, não existe. Porque os europeus usam desses pesticidas, os japoneses usam. Então, se nós podemos usar, tem que ver que segurança nós oferecemos para o consumidor. Obrigado, senador. As ordens. Obrigado. 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 Tchau, tchau.